Bom dia, gente, depois de eu tentar vários produtos para matar fogões, que é uma praga que todo mundo sabe que com essa época ataca as nossas forras, brócolis, couro-flor e algumas outras hortaliças, eu cheguei à conclusão que tentei experimentar e parece que vai para o dono certo. É a cinza de fogão, ela é totalmente gratuita, quem tem fogão, quem não tem também é só tentar conseguir numa lanchonete, que tem forno a lenha, no restaurante, padaria que ainda usa o sistema de lenha, então um parente que tem fogão a lenha, não é difícil. E o que é mais importante, gratuito, eu coloquei nessa folhinha aqui, eles estão movimentando e estão perguntando o que está acontecendo, então a cinza não vai matá-los de imediato mesmo não, e eles ainda vão ficar um tempo ainda sem saber o que está acontecendo, pronto, mais logo começam a morrer, porque eles não vão ter como se alimentar e a tendência é eles morrerem. Esse aqui, eu já, eu saí nesse, eu não coloquei cinza ainda, eles estão totalmente parados, inertos, e esse aqui eu já estou vendo alguns se movimentando, eu acabei de colocar, não sei lá, se movimentando, é, eu não deve estar perguntando o que está acontecendo, estava tudo bem, tudo bem, tudo bem, e, ó, tudo lá, gente, é uma colônia de pulgões, e essas folhinhas novinhas, eles já sacam muito, muito mesmo, deve ser mais suculentas, né, masculinhas, e, não deve ser isso, então, eles não estão achando graça nenhum, então, estão reagindo, estão reagindo, e, ó, não sabe se vão, se voltam, o que eles fazem, o que está acontecendo, então, pessoal, a cinza, eu acredito que ela seja muito eficiente para borrifar, para pulverizar, borrifar não, pulverizar, a lava é, na couve, né, e também a gente aproveita e coloca no pé da couve, porque aqueles que caírem, eles já vão cair também na cinza, a cinza, ela é um excelente fertilizante, é, muita gente usa nas plantações, nos hortaliços, ela é rica em cálcio, em ferro, manganês, tem vários minerais que contêm na cinza, né, que é o resultado da madeira queimada. Então, pessoal, eu tentei, parece que está dando certo, lógico que essa, 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 folha aqui, e os que estiverem dessa maneira, não tem jeito mesmo de ser consumido, mas, pelo menos, eles não vão se proliferar mais, né, os que estão aqui, eles vão acabar morrendo mesmo, certo? Então, eu acredito que eles não vão nem, nem se alimentar mais e nem reproduzir, certo? Isso é mais importante, totalmente gratuito, né, ninguém precisa pagar nada por um pouquinho, por um punhadinho de cinza, né, acha com facilidade e ninguém precisa pagar nada, ok? Pessoal, muito obrigada, não se esqueça de se inscrever e dar um joinha. Tchau, tchau, tchau.